Muita deus! 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 Bem amigos do programa Pesca e Aventura Bushcraft Brasil Estamos aqui na Lagoa Embarcação na cidade de Araguari Minas Gerais com o pessoal da equipe Pesca Triângulo Vai dar uma entrevista para nós E como foi o resultado de vocês? Como foi? Você pegou quantos? Teve muito peixe, mas os peixes pequenos Porque está frio Mas foi bom, achei que o resultado foi bom O evento está crescendo Bastante gente participando Foi positivo, parabéns para vocês Pesca Aventura Bushcraft Brasil Vê lá na internet Valeu! É isso aí pessoal, olha só A galera está toda aí aguardando A vez de medir os peixes aí Vejam só O resultado maravilhoso Desse dia hoje Da terceira etapa do circuito Tucuna Master de Pesca Esportiva do Tucunarei Tchau 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 Tchau